A Defensoria Pública de MS abriu nesta semana as inscrições do 18º Concurso Público de Provas e Títulos para os cargos de Defensora e Defensor Público Substituto. O CETAMI oferece 7 vagas para aprovimento imediato mais cadastro reserva e recebe a organização da Fundação Getúlio Vargas. Um procedimento da Defensoria garantiu a inauguração de um berçário com ambientação materna no estabelecimento penal feminino de regime semiaberto e aberto de Campo Grande. A melhoria oferecida a partir de agora às gestantes, lactantes e seus filhos e filhas que se encontram na unidade foi possível por meio do processo de apuração e diálogo entre o NUDEM, NUDECA, AGPEN, Coordenadoras da Unidade Penal e NUSPEN. A Defensoria Pública tomou posse como membro do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas para as Pessoas em Situação de Rua do Município de Campo Grande. A instituição foi representada pelo coordenador do NUDED, INAI, defensor Matheus Sutana, e pelo assessor para assuntos institucionais, defensor público Pedro Paulo Gasparini, que foram empossados como titular e suplente, respectivamente. A Defensoria Pública finalizou a campanha das doações de produtos de higiene feminina, com uma solenidade em que a Administração Superior recebeu doações das servidoras e servidores que atuam no prédio da Defensoria Geral. Os kits já começaram a ser encaminhados à Cufa. Na imprensa, o destaque da semana foi para o caso de um idoso, cadeirante, que foi encaminhado a uma instituição de longa permanência da capital, após a Defensoria ir em loco prestar atendimento. No endereço, foi constatado que o idoso, mesmo tendo as duas pernas amputadas, morava sozinho e não recebia qualquer assistência. Outra repercussão foi a ação civil pública movida pela Defensoria, que condenou a Universidade Ayanguera a pagar indenização por danos morais a alunos do curso de Medicina Veterinária, por má prestação de serviços educacionais. De acordo com a coordenadora do Nucon, os universitários relataram que houve a junção indevida de turmas que estavam em estágios diferentes de graduação. A Defensoria Pública de MS, em conjunto com a Defensoria Pública de Tocantins, conseguiu evitar a prisão e inocentar um assistido que teve seus dados fraudados por uma pessoa que praticou diversos crimes. Conforme o coordenador do NUSPEN, ao participar de seleção de emprego, o assistido descobriu que seu nome e outros dados pessoais foram utilizados falsamente por terceira pessoa, que foi presa e condenada por praticar crimes de roubo em Campo Grande. Legenda Adriana Zanotto